Boa tarde para todo mundo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É uma sensação que, de fato, dá uma certa esperança, porque a gente acabou de ouvir um projeto de país, né, gente? Quanto tempo a gente não escuta um projeto de país tão claro e tão objetivo, com os pontos essenciais que foram falados aqui. Bom, eu acho que a fala do Vladimir foi muito importante, a clareza com que ele trouxe, em que a gente não pode esquecer que o fascismo está aí. E tem um documentário que fala sobre a ascensão do nazismo, que chama Arquitetura da Destruição. É muito interessante como a gente está vivendo exatamente isso, neste momento, que confirma essa visão que ele trouxe, na hora que a gente tem a destruição da cultura no nosso país. A destruição do que a gente tem de mais importante no nosso país, que é esse país continental, né? E que, na verdade, ele tem a diversidade como a sua maior beleza. E a nossa cultura expressa essa diversidade, tem que expressar essa diversidade. Ela não pode ser uma única opinião, um único ponto de vista. E isso só é possível através de políticas públicas claras. E através, sim, de fundos, de um fundo nacional de cultura, com uma política afirmativa, uma política que traga a diversidade, não só para aquele que faz, mas para quem está por trás, que vai escolher aquele que vai trazer essa narrativa. É engraçado que, não sei se foi hoje ou ontem, eu escutei no rádio que agora está na moda os jovens de 40 anos estão numa fase retrô, fazendo festa de aniversário, relembrando os anos 90, 2000. E aí, nessa festa de aniversário, o que eles estão relembrando? Eles estão relembrando a música que eles ouviam, a roupa que eles vestiam, a comida que eles comiam, os personagens que eles eram fãs, enfim, todo um imaginário de uma época. A gente precisa criar o nosso imaginário brasileiro. A gente não pode apenas consumir cultura que vem de fora. A gente tem que se ver, se ouvir, nos vestir, sabermos quem somos nós para a gente se lembrar depois de quem nós fomos. E nós temos que sonhar quem nós queremos ser. E o artista, o criador, ele, na verdade, é que tem essa capacidade, acho que mais libertária do sonho, de refletir de forma crítica, muitas vezes, e por isso também ele é perseguido. Mas ele é necessário. Ele põe o dedo na ferida. Ele mostra quem somos. Ele aponta para onde estamos indo. E por isso a liberdade de expressão é tão importante. Eu só queria, então, deixar aqui essa fala e parabenizar ao Vladimir. E muito obrigada pelo espaço. E eu também estou otimista que nós vamos viver dias mais importantes. E também ressaltar aqui essa fala, aqui da Carmen. Eu tive a oportunidade de ficar dois anos no poder público. e eu me coloquei... E voltei. E voltei para o setor audiovisual. Então, eu acho que eu sou essa experiência que foi falada aqui. Você pode ir, você pode voltar. Eu me sinto uma cineasta melhor hoje porque eu passei pelo poder público. E eu acho que o poder público aprendeu também com uma pessoa do setor que foi para lá. Então, é uma troca. A gente tem que lembrar que, de fato, aquilo que é público, na verdade, é nosso. De uma certa forma, eu acho que esse momento dessa grande crise política que a gente está vivendo é que a gente tem que perceber que não basta ocupar os prédios abandonados, não basta ocupar as ruas, nós temos que ocupar o poder público. Porque tudo é nosso. O que é público é nosso. Então, vamos ocupar. Obrigada, gente. Obrigada, gente.